Bom dia! Bom dia, galera! Hora do café da manhã aqui correndo porque partiu o aeroporto. Hoje é Belo Horizonte. Eu ia falar, tô em Minas, tem que comer queijo de Minas, né? Mas na verdade eu tô em Vitória. Não estamos em Minas ainda. Enfim, tá perto de Minas. Deve ser queijo semi-Minas. Gente, olha como esse leite sai. Sai pro lado, ó. Parece eu mijando de manhã. Por que eu e o Rafa estamos de fone? Eu tô tentando ligar pra Vivo, há 3 dias eles não me atendem. Minha internet esgotou, tô vendo aumentar meu plano. Mais uma tentativa, falha. Um dia atrás foi eu, agora é você. Você foi pra Team Veste? Se eu te investe em outro plano? Se eu te investe em outro plano, eu seria mais vivo. Mas eu tô vendo que mais vivo não dá também não. Vivo não será. Porque se eu for claro com as pessoas, talvez eu dê oi melhor. É você que vai assumir a viagem hoje então? É, hoje vai ter comida boa. Hoje vai, por isso que eu queria. Queria você, cara. Quando tem a troca aí eu falo, não, vai trocar. Thiago, não. Ô Rafa, você não vai fazer a pergunta pro Thiago? O quê? Ah, a dor que você gosta de usar, né? Aquela coisa que ele gosta de usar nos lugares. Não, mas é que agora eu fiz plano. Nós estamos... Você fez plano? Mas o que você ia perguntar? É ele que tá pedindo agora. O quê? Você tem Wi-Fi. Meu plano não morreu. Aí ele fez um plano de 6GB. Eu tô tentando aumentar meu plano, a Vivo não me atende. Meu plano é de 6GB agora, cara. Eu não tenho mais problema com isso. A internet aqui é boa? Ah, não sei. Não sabe? Não sei, é porque é ruim. É, porque é ruim. É, porque é ruim. Eu, por exemplo, não consegui conectar. Não conseguiu? Não. Pelo amor de Deus, gente. Olha o moniquinho. Olha o papo. É o terceiro andar, cara. Parece o meu 2. O 2? Você vai desse aqui? Você não vai nos acompanhar? Eu acompanho. E aí? Animação! Dá um soco na cara dele. Thiago, vamos ao que interessa. O que você vai levar? A gente pode fazer hoje. Esse é o lugar aqui. Que é famosão. Com o quê? Comida mineira? É comida mineira. Aqui é nhoque. Nhoque não é mineira. Não, mas aqui tem tudo. Ah, é mix. Ô Thiago, me fala. Como você conhece tantos restaurantes em todo o Brasil? Porque eu sou um escravo faz muito tempo. E aí eu acho que como eu tenho que trabalhar pela empresa e ir pra todo lugar. Eu mereço. Eu não sou obrigado a comer mal além de tudo. É bairro chique. É bairro chique? É... Pampulha. 3, gente, 4. Pampulha? É bairro de nobres. É nobres. Ô, o quarto é... Opa! Tá pensando que... Dá pra olhar. Tem tomado lá da cama. Gostei. Tem tomado lá da cama? Isso é importantíssimo. Deixa eu ver o meu lado aqui. Tem tomado lá da cama. Vamos ver a internet. Ih, mano. Esse restaurante é cara da riqueza. É cara da riqueza por quê? Chapuri. Ele vem buscar a gente. Mas como ele vem buscar? Tem translado para os hotéis chiques, enfim. Ele busca a gente, traz de volta que ele pode comer? É, é típico. E paga por isso? Não. Tá incluso porque deve ser bem baratinho. Olha que top, galera. A lagoa na frente do hostel. No caso, tá bem verde, né? Olha ali, ó. O Rafa é assim. Tudo por uma boa selfie. Ana Júlia do céu. Nossa, ele realmente saindo na ponta. Eita, meu Deus do céu. Esse é o mundo digital, galera. Tudo por uma boa selfie, entendeu? A gente quer o melhor, galera. Olha o cheirinho. Sim. Olha lá. Aí, olha. Olha que top. Beleza, mano? Prazer, cara. Tranquilão. Tranquilão. É nóis. Ih, vai fodeu. Vai chover. Amanhã vai ter acaplanagem. Voltando para São Paulo. Já vi tudo. O que você acabou de pedir aqui, Cris? Wifi. Preguei. Você acabou de pedir o quê? Tô precisando de Wifi, gente. Poxa. Eu perguntei pro moço. Moço, quanto tempo demora pra chegar o prato? Ele falou uma hora e meia. Brincadeira. Brincadeira à parte. Por que mineiro é conhecido por fazer as coisas um pouco mais lentas? Você sabe? Eu não sei. Não sabe? A gente vai entrar aí no... A gente vai entrar no quesito... Vai se complicar, né? A minha responsabilidade jurídica não permite. Tô brincando, gente. Adoro mineiros. Adoro Minas. É nóis. Brincadeiras à parte. Eu adoro sotaque, de verdade. Sotaque mineiro eu gosto também. É um sotaque acolhedor, não? Você não acha? É uma coisa assim, me abraça. Me abraça, é. A gente tá precisando muito. Tá precisando. Ó, gente. Um clássico mineiro. Do resminho. Hum, bom. Isso aqui vai direto, sabe pra onde? Colesterol. Pra gente morrer cedo. Graças a Deus. Amos não. Beleza! Amóim... watços em amanhã. Aotaqueț! Bola sua mãe. Uma outraaurais א mata aoração que Python não acaba não pode mais 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 Letras é小 o que faz Música Voltamos Tem um brother meu aí, mineiro Veio me visitar, cadê ele? Ah, tá aí, mano E aí, velho? Pô, louco, você cresceu mais, velho Que isso é a boa? O que tá fazendo aí, mano? Uai, velho, preparando pra você, velho Essa é da boa, hein? Que que é isso aí? Ô, velho, eu tô zoando, só pra colocar a comida aqui Quando eu fico ansioso, eu como sal, sabia? Ô, pessoal Como que é, parça? Que isso Eu tenho pressão baixa, pra mim é bom só O Leandro, galera É que eu sempre falo nos vídeos, ele fala assim Nossa, quem é esse cara que fica falando nos vídeos e tal? Pô, é o Leandro, meu parça aqui de Minas Minas, ué, melhor estado Lembra, ó, lembra Ninguém vai lembrar, né? Eu gravei um vídeo com ele, faz mocota, ó Se liga um trechinho Ei, mano, liga o TV aí Ah Cabelão A gente zoando, falou que tem boi Lembra disso aí? Pode zoar, não, porque a cidade nem é dele que jeito, não Só foi exagerado Ih, parça O do Rafa é barriga branca albina A sua é moreninha E foi ele, galera, que falou pra mim Que lá em Uberlândia, sei lá quantas pessoas morreram Falei no vídeo, meu galera Foi ele que deu essa informação O cara ficou mó com medo, velho Pô, achei que ia morrer também Mas não foi eu, não, infelizinho Achei, mano Infelizmente ele não morreu O louco, mano O Leandro chegou aqui achando que ela Mano, nossa, é glamour É, sei lá o que, vocês vão comer fora Depois vão pro hotel Aí tem massagem no pé Mas não O pessoal acha que é glamour, não é Você vai ver No vídeo parece glamour Parece, mas um monte de gente lá E o sei lá A musiquinha, dançando, né Comida boa Quando acabar o lançamento de hoje Eu pego o seu depoimento falando Se é glamour ou se não é Fechado Fechou? Bom, partiu Tem muita gente aí? Só seis mil Seis mil Seis mil Tudo bom? E aí, mano? O que você concluiu de hoje? Eu falei pra vocês que ele ia dar opinião Antes que ele falou Não, é glamour e tal Agora depois do evento O que você diz? Glamour ou não? Não, glamour, cara Só parece aí no vídeo Que ele coloca a musiquinha bonitinha Mas é trampo pra caramba, tá, velho? Muita gente Tem que atender tudo Às vezes não dá Mas não é culpa deles não, velho Sério mesmo É muito trampo, velho Exato Vou falar esse negócio aí De atender todo mundo já já Mas agora eu vou me despedir do Leandro Porque ele vai ficando por aqui Vou Ele vai sair com os Com quem? Com os tios? Primo? Primo? Eu sou inscrito no seu canal E sou primo dele Até como ele é equipado, mano Aí sim, pô Clica no rosto dele Tu vai conhecer um conteúdo legal Ou ruim Ou bom Ou médio Não sei Vamos ver, né? Clica, se inscrevam aqui Que ele tem um canal da hora Com bastante sotaque Timóteo E você? Não tem conteúdo Você tem... Eu não Bom, galera, é isso Ah, esse foi o dia aqui em BH Amanhã eu vou ter uma pausa em São Paulo E eu queria agradecer vocês de BH por hoje E pedir desculpa A segurança do shopping encerrou o final do evento A gente teve que ir embora Não deixaram nem a gente dar tchau Pra quem acabou ficando sem senha Pra quem não sabe, pras outras cidades Os eventos estão adotando o sistema de senha Pra organizar quem chega antes, quem chega depois Basicamente por uma questão de organização O cálculo é basicamente isso São 400 senhas até 400 senhas Às vezes passa disso Pra um evento que começa 5 E acaba geralmente às 11 Que é o horário que fecha o shopping 10 e meia, 11 Que fecha o shopping e a loja, inclusive Questão de hoje que fecharam a loja E mandaram a gente ir embora Sem dar tchau pra galera que tava sem senha Tem um vacilo da segurança, entendeu? Tipo, não, a gente não pode nem dar tchau Não, não pode Empurra e começa a falar Porra, mas, entendeu? Tá ligado? Não sou estrela de Hollywood Que vocês tem que ir me empurrando pra fora do shopping Quero dar tchau pra galera E não deixaram Isso que aconteceu em BH Eu não pude nem dar tchau pra vocês Por uma questão de segurança Porque primeiramente É um desabafo aqui O pessoal que ficou gritando Que decepção O pessoal que gritou isso Realmente não tava vindo ao nosso lado Porque em todo lugar que a gente passou A gente deu o máximo A gente foi embora com vários Tipo, que decepção E não foi culpa nossa, entendeu? Quem participou do evento Sabe como que a gente deu o máximo Mas, pô, galera O pessoal fica bravo Não sei o que tem Olha, a gente tá chegando 5 horas no evento Pra atender 400 pessoas A gente tá saindo 10, 11 horas da noite Que é, inclusive, o horário Que fecha a loja e o shopping, entendeu? A gente não consegue exceder Um horário de um estabelecimento E hoje a segurança ficou apressando Não, não, vamos sair Inclusive, no começo Eles falaram assim Olha, tem que ir rápido Só assina e tchau O que que a gente falou? Não, não vai ser assim Só assina e fala tchau, tá ligado? Quando eu vou falar tchau Foda-se, eu falei Isso aí, parça Foda-se, tá ligado? Pra vocês das cidades Que estão por vir ainda Tenham isso em mente A organização do evento É da livraria E é do shopping Não é a gente Se for, sei lá, quantas senhas Enfim Chegue antes Pegue sua senha Você tá garantido Você vai ser atendido Não tem erro Quem tá sem senha Infelizmente, eu não posso falar assim Vou te atender Porque eu não sei Entendeu? Não sei como vai ser a segurança Muda a organização Geralmente não é só de um É a organização do shopping Da livraria, enfim É um todo Que eu não tenho interferência Entendeu? Eu vou pra atender vocês O resto eu não sei o que eu organizo Infelizmente E tirando uma dúvida Aqui também Que a galera me pergunta Que eu acho até engraçado Às vezes Pô, por que o Cristian e o Rafa Só andam juntos Essas viagens? O Rafa Tá lançando um livro também E eu estou lançando outro livro A gente tá lançando um livro Pela mesma editora E a editora Fez um lançamento Em conjunto E antes que esses viados Falaram Ah, o Rafa Você tá lançando livro Porque o Cristian tá lançando Não Isso é um projeto Que eu e o Cristian Tinha desde Quando ele se conheceu Das antigas Então ele já tinha o projeto Escrever um livro Eu já tinha outro O projeto foi apresentado Pra editora E eles fizeram a viagem Em conjunto Que a editora é a mesma E o itinerário Ia acabar sendo o mesmo Então juntaram os dois Então pra quem tá perguntando Ah, por que eles só andam juntos? É por isso E é isso galera Um grande beijo A gente vai dormir agora Porque amanhã o voo é cedo de novo Pelo amor de Deus Só tem voo cedo Eu não aguento mais Um grande beijo Logão Pra todos vocês Até amanhã Falou, tchau